Eu optei por não ter nenhum empresário de estimação. Então, se tem negócio bom, falei pra ele. Tem bom negócio, taga. Não vou entulhar o clube de novo. Eu já falei, nós fizemos seis contratações, a sétima com o menino agora da ponte, a pedido do Cuca, eu diria pra você que é crédito pro Cuca trazer esse menino. Ele descobriu, pediu pra gente, a gente foi atrás e contratou. Você entendeu? Então, não me arrependo de forma alguma, o Santos é outro. O Santos de 27 milhões e meio de comissões acabou, pra um único agente. Isso acabou, não vai ter mais. Nós vendemos, o Rodrigo não teve um centavo, um centavo de comissão pra ninguém. A gente fez de clube para clube. O Real Madrid se assustou. O Florentino Pérez, você pode entrevistá-lo, ele vai dizer isso. Ele também, pra ele, foi uma puta novidade. Deu de falar, mas quando foi vendido, ficou um bom pedaço pra empresários. Então, eu não fecho a porta pra ninguém, não sou inimigo de ninguém e nem entro em rede pra ficar batendo nesses caras. Eles batem porque perderam a boquinha. E eu não me arrependo, não. Eu tenho orgulho, sabe do quê? De ter uma educação de berço, em que eu trabalhei 36 anos em mercado financeiro de cabeça erguida. E não será no Santos Futebol Clube que eu seria um venal. Não vou ser. E não serei refém de pessoas que não têm o menor gabarito, o maior gabarito profissional de conseguir as coisas com talento, com trabalho, com qualificação. Entendeu ou não? O futebol, gente, é muito próximo do crime. Futebol é, infelizmente, nós temos que mudar esse futebol brasileiro. E eu costumo dizer que enquanto não tiver dono, enquanto esse futebol não tiver dono, como tem na Europa, porque a Europa era pior que isso, não vamos perder de vista que o time, a Juventus da Itália, que hoje é um exemplo de clube, caiu para a segunda divisão, porque comprava juízes, tinha, né, era um clube totalmente financeiramente, tudo perdido lá dentro, infestado de empresários. A hora que ele bateu o pé, vamos construir, hoje ele domina o futebol mundial. A Juventus está dominando, né? E tem o gabarito de tirar o maior jogador do Real Madrid e levar para lá. Então, é isso aí. O futebol brasileiro tem que ter dono. O futebol das Américas tem que ter dono. Ou seja, quando ele tem dono, você não submete a esse tipo de chantagem, entendeu? Não. E é o dono, é o bolso dele que está indo para o vinagre, né? Se ele sentir que o bolso dele está sendo saqueado, ele vai pular, né? O clube não tem dono, é prefeitura. Todo mundo acha que tem que ter um emprego aqui dentro. E nem sempre a gente consegue dar emprego para todo mundo. A gente não pode ser o RH da cidade. É isso aí, desculpa desabar, mas é isso aí. Não, esse negócio de entrar na justiça nem está comigo, advogado, a gente está estudando ainda. Eu acho que agora é pensar no dia 29 de julho, quando haverá uma nova eleição. Eu só lamento, mais uma vez, o estatuto está sendo copiado. É uma eleição de presidente, dia 29. E não ter urnas em São Paulo. Eu estaria aqui brigando se não tivesse urna em Santos, só em São Paulo. Não. São Paulo e Santos é uma cidade só, separada por alguns quilômetros. Nós somos um só. O Santos é grande, o Santos é do Brasil. O Santos é de Santos, de São Paulo, do Brasil, do mundo. Então, obviamente, que temos que nos abraçar, dar as mãos. E olha, pela primeira... Olha, eu estou muito feliz com a Vila Velmiro. Eu estou muito feliz com o Santos. É o terceiro jogo que nós lotamos a Vila. Isso quando aconteceu... Eu desafio vocês. Quando aconteceu três jogos seguidos lotados, eles compraram a briga. Reage Santos. E nós vamos, se Deus quiser, no domingo nós estamos preparados para ganhar mais uma. Se ganhar, nós vamos ter mais um upgrade. Entendeu? Não. É só não perder o foco.